Olá, boa tarde. Com mais de 1.300 páginas, relatórios da CEPMI de 8 de janeiro é apresentado. Hoje e amanhã, detentos de todo o país realizam prova para concluir os ensinos básicos. Mais de 450 mil pessoas sofrem as consequências da seca no Amazonas. Está no ao JP agora. O oferecimento, Uniub, Universidade de Verdade. Cursos a partir de R$ 99,00. Começou a leitura do relatório da CEPMI do 8 de janeiro. As informações direto de Brasília com Pedro Canguçu. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Leal. A CEPMI do dia 8 de janeiro foi instalada no dia 25 de maio. A leitura do relatório, que contém mais de 1.300 páginas, marca o fim da comissão e da investigação a fim de descobrir quem são os financiadores e os executores dos ataques das sedes dos três poderes aqui em Brasília no dia 8 de janeiro. A expectativa é que o relatório seja enviado, então, ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal, ao Tribunal de Contas da União e à Controladoria Geral da União. A senadora Elisiane Gama apresentou o relatório, então, com mais de 1.300 páginas que não deve ser lido na íntegra. A relatora da CEPMI pediu o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por quatro crimes, incluindo golpe de Estado e associação criminosa. Outras 60 pessoas também foram indiciadas, segundo o relatório. O relatório recomenda ainda a criação do memorial em homenagem à democracia como lembrete do ataque à democracia ocorrido no dia 8 de janeiro. O espaço deve funcionar na parte externa do Senado. Leal. Pedro, muito obrigado. Boa tarde. Bom trabalho para você. O número de mortos na guerra entre Israel e Hamas chegou a 4.400 hoje, desde o início do confronto, no dia 7 de outubro. As trocas de tiros prosseguiram hoje com ataques aéreos incessantes contra as cidades da faixa de Gaza e múltiplos bombardeios. A escassez de combustível e os bombardeios israelenses provocaram paralisação total ou temporária de vários centros de saúde em Gaza. A falta de combustível está impossibilitando o funcionamento das instalações de dessalinização da água, o que provoca uma grave escassez, agravada pelo fechamento e a reabertura parcial dos oleodutos provenientes de Israel. Detentos de todo o país fazem as provas para garantir o certificado de conclusão dos ensinos básicos de educação. Agora, João Camilo ao vivo. Boa tarde, João. Leal. Boa tarde para você e para quem está com a gente nesta edição do JP Agora. As provas já estão sendo realizadas hoje e seguem até amanhã em todo o país. O Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos para as Pessoas Privadas de Liberdade tem como objetivo uma aplicação de provas para aqueles que não concluíram o ensino fundamental e médio com idade regular, mas querem retomar os estudos e adquirir o certificado. Um responsável pedagógico deverá acompanhar os trâmites do teste, como determinar as salas de prova dos participantes, assim como as transferências também entre as unidades, caso isso seja necessário. O exame é realizado desde 2002. Leal. Obrigado, João. Bom trabalho para você. Um dos maiores rios do mundo, o Rio Negro, atingiu o menor nível da história, desde que a medição começou a ser feita há 121 anos. Mais de 451 mil pessoas, cerca de 11% da população do Estado, sofrem as consequências da seca no Amazonas. O Estado, que tem abundância de rios, agora sofre com a falta de água potável. Termina aqui esta edição do JP Agora. Uma boa tarde para você. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho